E aqui na Transamazônica é isso aí, errando estrada, logo de manhã cedo na selva, dormimos ali no quilômetro 180, né, que é o famoso aqui na região, KM 180, e esse nome se dá porque de Itaituba até o ponto mais próximo aí de apoio é justamente 180 quilômetros, por isso o nome de KM 180, é onde você tem uma estrutura um pouco melhor, né, aí lá nós, temos diesel, borracharia, caso precise, né, e agora estamos rumando, rumo a Jacaré Acanga, que são 220 quilômetros, e a estrada aqui pra lá está relativamente boa, mas aqui na Amazônia pode esperar de tudo, né, parece que vem uma chuvinha ali, e se chover, aí você já viu, né, é mais emoção, pra quem gosta aí de off-road, torce pela chuva, e como falei, estamos rumando rumo a Jacaré Acanga, aí no estado do Pará, depois vamos passar aí a divisa com o Amazonas, estrada relativamente boa, dá pra manter aí os 70 quilômetros de segurança, calibragem do pneu aí a 30, o carro, a caminhonete não pular muito aí, e vamos que vamos nessa tocada, e mais pra frente, depois de Jacaré Acanga, faço mais um vídeo aí, e aqui, ao nosso lado esquerdo, aqui a famosa companhia do Rio Tapajós, vai acompanhando a gente aí em todo percurso, pra quem gosta, então pra quem gosta, é uma emoção muito grande, tá transitando aqui nessa rodovia, realmente é quem gosta mesmo, quem tem o sonho de vinha e venha, porque é muito bacana, muito gratificante aí, então beleza pessoal, vamos chegar a Jacaré Acanga aí, Jacaré Acanga pra lá, a gente faz mais um vídeo aí pra vocês aí, mostrando como tá a estrada, beleza?